Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Isco. Arturo Vidal. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Olha que linda, olha o perigo! E tá na rede, gol! Esse é o seu quinquagésimo gol pelo clube. E aí o passe foi cortado no meio do caminho.